Eu sou Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo neste vídeo? Neste vídeo eu quero falar com vocês mais um pouquinho de princípios da administração pública. Mais uma vez, segue para vocês aqui. Meu nome é Douglas Canário, vamos continuar sobre os princípios ainda no direito administrativo. Lembrando que já falamos da supremacia, trouxe a ideia da supremacia de colocando o Estado acima, beleza, colocando o Estado abaixo. Trouxe a ideia para vocês também de o Estado está acima e o particular está abaixo, tem limite e o limite está na indisponibilidade e também está na legalidade, show? Mais uma vez eu deixo com vocês minhas redes sociais aqui, arroba professor Canário, segue nas redes sociais, beleza? E pode mandar dúvida lá pelo Instagram, pode mandar que eu respondo, cada um de vocês, beleza? É só botar arroba professor Canário que você vai me achar. Nós estamos falando do limite, lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, já falamos de, por enquanto, da legalidade. Claro que você vai falar mais um pouquinho. Vou fazer algumas questões, beleza? Sempre vou trabalhar essa ideia de alguns exercícios e outros a gente vai trabalhar na teoria, show? Canário, olha mais uma questão aqui. Ano 2018, essa questão, foi na prova da Abin, gostei dessa questão, e disse, oficial de técnico de inteligência, tá gente? Julgo o item que se segue a respeito dos aspectos diversos relacionados ao direito administrativo. São considerados princípios informativos da atividade administrativa. A legalidade, perfeito, princípio informativo, emocionante. E a supremacia do interesse público, também princípios basilares. Sendo o primeiro, quem? A legalidade. Sendo o primeiro, mencionado na Constituição Federal. Sim, Canário, porque eu vi limpe. Legalidade, personalidade, moralidade. Perfeito, até aqui. Vigente. E o segundo, quem? Supremacia do interesse público. Este aqui. Supremacia do interesse público. Fundamentado nas próprias ideias do Estado. Em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Opa, calma aí, Canário. Supremacia e legalidade. Vamos lá, com muita calma. Nós já trabalhamos os dois. Por isso que eu coloquei esta questão. Ai, meu Deus, mas a prova da Binha é muito pesada. Não, não é não. Eu vou te preparar para a NASA. Quem sabe mais, sabe menos. Então, olha para cá. Vamos falar. Supremacia e legalidade. Vamos lá, vou botar os dois aqui na vermelha. Supremacia e legalidade. Então, vamos lá com bastante calma aqui, para a gente não fritar o coração. Deixa o teu coração bater junto comigo aqui, com muita emoção. Quando ele fala de supremacia e legalidade, eu quero que você entenda primeiro o raciocínio. Supremacia na Constituição Federal, na Constituição Federal, é considerado um princípio implícito. Se ele é implícito, é por quê, Canário? Porque ele está subentendido. Lembra disso? Show de bola. Legalidade. Legalidade. Presta atenção. Na Constituição, é considerado um princípio expresso. Canário, por que ele é expresso? Porque ele é um princípio que você lê o nome, chamado de princípio taxativo. Como assim? Eu leio o nome, ele é expresso. Legalidade, ele é expresso. Eu leio o próprio nome, supremacia, ele é implícito, eu subentendo. Legalidade, está atrelado o quê, Canário? Está atrelado a lei. Se a lei, Canário, tem a legalidade ampla e tem a legalidade restrita. Ampla de quem? Do particular e a restrita do Estado. A supremacia na Constituição é considerada um princípio implícito. Toma cuidado, que se a banca quiser aprofundar mais um pouquinho, ela pode trabalhar isso aqui, que é uma observação que eu vou deixar no teu coração. Ele pode falar que a supremacia é um princípio expresso, ai meu Deus, no famoso ordenamento jurídico. Como assim, Canário? Ele é um princípio expresso no ordenamento jurídico. Isso caiu, por exemplo, em 2018, com a prova do TCM da Bahia. E ele disse para a gente que a supremacia era um princípio expresso no ordenamento jurídico. Foi o Banca SESP que deu isso como correto. Ela alegou, está baseado no artigo 2º da lei 9784. Fica tranquilo, nós vamos trabalhar lá na frente a gente da lei. Show? Ele alegou que o princípio da supremacia está subentendido na palavra interesse público que está no artigo 2º desta lei. Ou seja, onde eu quero chegar? 99% dessas questões vão estar aqui, mas se caso ela quiser aprofundar, sim. No ordenamento não significa na Constituição, significa em outras leis soltas. Mas na Constituição ele é considerado um princípio implícito. Está comigo por enquanto? Respirei então. Então voltei para a questão. Vamos lá, que a gente já montou o mapinha, trouxe a ideia do que é cada uma. Show de bola. E agora eu vou te explicar. Então vamos raciocinar. Olha para cá, olha para cá, olha para mim que eu estou carente. Voltei. São considerados os princípios informativos da administrativa. Legalidade. Foi o primeiro que ele citou. Se é o primeiro, eu botei aqui, ó. Primeiro, o numerozinho. Só isso. E a supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Vou botar o que, Canário, aqui? Vou botar o numerozinho. Segundo. Está raciocinando comigo? Só isso. Sendo o primeiro, quem é o primeiro? Legalidade. Mencionado na Constituição vigente. Perfeito. Princípio expresso. Até que lindo. Até a vírgula. Até a vírgula, Canário. Está perfeito. Está ok. Vou continuar. E o segundo? O segundo quem? Supremacia do interesse público. Fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Ou seja, Canário. Então, o segundo, que é a supremacia, está fundamentada nas ideias, na defesa? Sim. Mas não está o quê? Expresso. Portanto, ele é o princípio implícito. Gabarito do SESP. Prova da BIM. Correto. Está comigo até aqui, presidente de data? Que lindo. Canário, portanto, se cair alguma coisa sobre supremacia, se cair alguma coisa sobre legalidade, se cair alguma coisa sobre disponibilidade e você errar, eu te mato. Estou brincando. Ou seja, preste atenção. Eu estou brincando com isso, Canário, mas é porque eu quero muito que você acerte. Eu quero muito que você passe a sua prova. Então, preste muita atenção nesse detalhe. Eu estou sendo devagar, para quem é meu aluno já sabe que eu sou acelerado, a minha batida é muito acelerada. Mas aqui não. Aqui eu estou bem devagarzinho, tópico por tópico. Vou ser repetitivo, sim. É com a repetição que você armazena muita informação. Ai, Canário, mas é muito chato ficar repetindo a mesma coisa. Isso eu já sei. Eu sei que você já sabe, mas eu quero aprofundar mais um pouquinho para a gente nunca subestimar e cair na ideia da manca. Então, por quê? Porque no mesmo ano, 2018, o SESP cobrou, dizendo que ele estava fundamentado nas próprias ideias e disse também que ele estava expresso no ordenamento jurídico. Então, é por isso que eu quero que você cair. E nunca subestime uma questão. Beleza? Vamos lá para mais um raciocínio. Se eu voltar no limpe aqui contigo, se eu voltar no limpe surge o I. O I é chamado de impessoalidade. Então, a gente vai puxar algumas setas, a gente vai raciocinar e depois eu leio a definição. Lembra? Eu vou te explicar da forma não jurídica, depois eu leio só a definição jurídica. Aí a gente vem matando, porque você vai saber como interpretar a norma jurídica. Show? Muito simples. Sem impessoalidade, Canário, o cara tem que ser neutro, tem que ser imparcial. Dá um exemplo do... Alguns anos atrás, gente, há um tempo atrás, aconteceu isso aqui comigo. Nessa impessoalidade, o cara tem que tratar todo mundo de forma igual. Todo mundo de forma imparcial. O que aconteceu contigo? Eu estava em Recife, terra que eu amo. Porra, sou apaixonado por essa terra, gente. Você não tem noção. Eu gosto muito de mergulhar, né? Então, gosto muito de ir para lá. E aí, eu estou em Recife dirigindo carro. Carro de alugada, até carro de locadora. Eu estou dirigindo, daqui a pouco vem um indivíduo normal, padrão. Giroscópio ligado, está entendendo? Trânsito engarrafou. Beleza? O indivíduo fez assim, padrão. Está entendendo onde eu quero chegar? Operação da Polícia Militar. E lá eu, encostei o carro mais ou menos no canto, não totalmente, mas mais ou menos no canto, assim, na rua. E fiquei parado, esperando. Veio um policial militar. Dessa forma, eu não estou brincando, é real. Preste atenção, se eu te contar uma história, eu estou dentro do conteúdo. Eu não estou saindo do teu conteúdo. Ó, ele meteu o dedão no colete, e vem assim, ó, mão abaixada, e vem andando. Chegou até o carro. Ele, boa noite. E eu estava com a mão no volante, eu já fiz assim, ó. Aí ele, desculpe comandar a sua viagem. Aí eu, de novo, mas estou apenas fazendo o meu trabalho. Tem como você me ceder o documento do veículo e sua CNH, por gentileza? Aí eu falei assim, claro, agora. E eu me assustei, a educação do cara fora do normal, não estou brincando. O cara é soldado da PM. Mas a educação do cara é surreal. E eu fui, peguei o documento, peguei a CNH e entreguei para ele. Inclusive, está no meu Instagram essa foto. Beleza, se a galera quiser me seguir, vai ver que tem a foto do cara lá. Enfim, onde eu quero chegar? Dei o documento para ele. Ele olhou, documento. Aí, na hora que eu dei o documento para ele, eu falei, preciso desembarcar do veículo? Olha o que ele respondeu. Não há necessidade. Cara, o cara usou o verbo a ver, você não tem noção. Na hora eu falei assim, caralho, o maluco surreal, o maluco estudou com o caralho mesmo, não é possível. Ou seja, aí naquele momento ele foi e saiu. Foi lá na placa do carro, verificou alguma coisa, pessoa, verificação normal, livre de habilitação. Aí ele parou, mais ou menos na reta do combustível, da tampa do combustível, assim, lá do esquerdo do carro, se não me engano. Mais ou menos onde fica, mais ou menos a reta da tampa. E eu estou com a mão no volante normal aqui, padrão. Ele parou um tempo. Aí eu olhei no retrovisor, não dava para ver o corpo dele, o rosto dele, mas dava para ver o corpo, ele parado. Daqui a pouco ele deu o primeiro passo. Quando ele deu o segundo passo, ele falou o meu nome todo. E quando falou Douglas Canário, eu falei assim, deu merda. Por que deu merda, Canário? Porque só quem te chama pelo nome todo são duas pessoas. Uma é quem, Canário? É a tua mãe que não vai brigar contigo. Aí tu cresce, sabe quem te chama pelo nome todo? O oficial de justiça. Mas mais ninguém te chama pelo nome todo. Chamou pelo nome todo é porque deu merda. E quando ele falou o meu nome todo, ele falou assim, caraca, Canário, ele enfiou a cabeça dentro do carro. Eu estava dirigindo, achei que ia levar um beijo. Eu fiz assim, aí ele, e eu estava de boné, né, eu acho que na hora, e ele falou assim, caraca, tu foi meu professor. Eu falei assim, que é isso? Ele foi, tu foi meu professor. Enfim, resumo, o moleque era meu aluno, cara. E aí ele, pô, cara, preciso tirar uma foto contigo. Eu falei, claro, claro, ele abriu a porta, eu não abri não, ele abriu a porta do carro. Aí eu fui sair, ele falou, não, mas o carro está no meio da rua, ele deixa aí. Tu vai fazer o quê? Chamar a polícia? Entende? Estou brincando. Mas enfim, saí do carro com ele, tirei foto com ele, ele mandou para a esposa dele e tudo mais. Mas, cara, o cara é muito maneiro, uma educação fora do normal. Mas, ó, tirei a foto, beleza, daqui a pouco, não, não, pode ir embora, pode, me dê o documento. Na hora que eu estava indo embora, eu olhei, todos os veículos que eram abordados na operação, estavam assoprando o etilômetro, vulgo conhecido como bafômetro, aquele aparelho para verificar se a pessoa ingeriu substância, álcool ou substância análoga. Ou seja, naquele momento, canário, todo mundo na operação assoprou o aparelho, menos eu. O maluco é meu parceiro, mas qual o princípio que ele feriu? Isso diz para mim, impessoalidade. Por que, canário? Porque ele não foi neutro, ele não foi neutro, ele não foi imparcial. Ele tinha que ser neutro, ele tinha que ser imparcial, ele tinha que tratar todo mundo de forma igual. Ele não podia olhar para a pessoa, ele tinha que olhar para o ato. Está comigo até aqui no primeiro raciocínio de impessoalidade? Maneiro. Segundo raciocínio, primeiro raciocínio foi este. Segundo raciocínio, canário. Primeira ideia, então, de impessoalidade. Eu vou apagar aqui. E vou fazer esse mesmo raciocínio, só que aqui, mais para cá, para a gente ter espaço. Esse princípio chamado de princípio da impessoalidade. Show. Primeiro raciocínio que eu quero que você entenda, o cara tem que agir de forma neutra, de forma imparcial. Segundo raciocínio, canário. Vamos lá. Nessa mesma linha de raciocínio, eu quero que você trabalhe uma ideia. Vocês já ouviram falar disso várias vezes, então, eu só vou recapitular a sua mente. Como assim, canário? Já ouviu falar? Vocês já ouviram falar de um negócio chamado de nepotismo? Ne-po-ti-mo. O que é nepotismo, canário? O nepotismo é um negócio chamado de nomeação de parente. Beleza? Lembra disso? Isso. Já ouvi. Ah, já ouvi. Tício, Merv, eu tenho um carro comissionado, eu já vi esse negócio. Enfim. Todo mundo conhece alguém, conhece alguém, que já ouviu falar nessa história. Isso existe até uma súmula. E a súmula vinculante de número 13 do STF. Ah, canário, se é vinculante, é claro que só pode ser do STF. Eu sei. E a súmula vinculante número 13, que eu aconselho você já a pausar o vídeo e abrir. Show, você já pausou o vídeo, já abriu. Beleza. Vai dizer que a gente, assim, aqui é nomeação de cônjuge, companheiro, parente, ele é reto. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um super, um super curso para vocês, que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.